Velho ITS Muito calmo e sem estresse É o Marquinhos Tempestal Abaixa que é tiro, porra Visão de águia O bruxo da norte Entre becos e vieras passando a visão frustrada Do nada ela passou e sarrou na água que comada Tudo tem variedade, eu descobri que a tua amiga Não vai ter vida melhor que sarra no peito de trinta Do produto em variedade e o Inmetro aprovou Os Radim tá na frequência, as Glock no seletor Vou passar sarrando com a Glock no bolso Vou passar sarrando com a Glock no bolso Olha o tamanho dessa bunda, que bunda gigante Essa aí foi feita pra sarrar em capo e ponte Essa aí foi feita pra sarrar em capo e ponte Essa aí foi feita pra sarrar em capo e ponte Passa o pentão no grelô dela que ela deixa Passa o pentão no grelô dela que ela deixa Pode vim atrapar toda aquela foda e cogerá Pode vim atrapar toda aquela foda e cogerá Essa aí gosta de rula, essa aí gosta de pau Essa aí gosta de rula, essa aí gosta de pau Vai pegar sim, nem dois mil e quinhentos Dormi nunca né Bruxaria hippies, ficamos ricos em Recife Entre becos e vieras passando a visão frustrada Do nada ela passou e sarrou na Glock em camada Tudo tem variedade, eu descobri que a tua amiga Não vai ter vida melhor que sarrar no peitinho de trinta Tudo produto tem variedade e o Inmetro aprovou Os Radin tá na frequência, as Glock no seletor Vou passar sarrando com a Glock no bolso Vou passar sarrando com a Glock no bolso Olha o tamanho dessa bunda, que bunda gigante Essa aí foi feita pra sarrar em capo e ponte Essa aí foi feita pra sarrar em capo e ponte Essa aí foi feita pra sarrar em capo e ponte Passa o pentão no grelô dela que ela deixa Passa o pentão no grelô dela que ela deixa Pode vim atrapar toda aquela foda e cozerá Pode vim atrapar toda aquela foda e cozerá Essa aí gosta de rula, essa aí gosta de pau Essa aí gosta de rula, essa aí gosta de pau Vai pegar sim, nem dois mil e quinhentos Dormi nunca né Bruxaria hippies, ficamos ricos em Recife Bruxaria hippies, ficamos ricos em Recife